Olá, meu povo! Hoje eu vim gravar para vocês um vídeo bem legal e que eu sei que todo mundo passa por isso. São coisas que não se deve dizer para uma grave, porque a gente precisa dar aquela inseratinha aqui para aquelas pessoas sem noção, que não sabem o que falar ou falar besteira. Às vezes está pensando em agradar, mas só sabe falar besteira. Faz nos comentários nada a ver que gravidez já é um momento da nossa vida, assim, que a gente está mais sensível a opiniões e tudo mais. Eu sei que todo mundo gosta de opinar na vida de uma grávida, então vamos ver coisas que não deve se falar para uma grávida e os meus comentários logo após isso. Nossa, agora você está com muita cara de grávida. Você está com muita cara de mãe, assim, está com cara de gravidinha. Gente, diz para mim, o que que é cara de grávida? Cara de grávida, está com a cara mais gordinha, mais inchada, com olheira? É isso? Não sei. O que que é cara de grávida? Se alguém souber o que que é cara de grávida e o que que é cara de mãe, você me explica. Me explica quem faz essa afirmação? Nossa, você está muito inchada. Nossa, seu pé está enorme, está gigante. Nossa, que estranho, né? E isso quando a pessoa não pergunta, mas você ainda não inchou? Assim, é uma coisa sobrenatural não inchar, gente? Não entendo. Tô um baiacur, vou inchar ainda. Pera aí. Que barriguinha linda. Nossa, você está com quanto tempo? Sete meses já? Por favor, não chute gestação. Tempo de gestação de uma mulher grávida. Você pergunta, pode até perguntar quanto tempo já está de gestação, né? Por curiosidade. Ela vai se sentir o quê? A pessoa mais gorda do mundo. Ou a pessoa está, você chuta aí o quê? Uns quatro meses e a pessoa, na verdade, já está de oito. Aí vai falar, pô, minha barriga deve estar pequena. A mulher grávida fica cheia de paranoia. Então, por favor, não chute uma data, um tempo de gestação. Somente pergunte para a sua curiosidade. Nossa, sua barriga está gigante. Eu nunca vi uma barriga tão grande. Jesus, que barrigão. Todo mundo disse que a minha barriga está enorme. Tudo bem, eu não ligo. É, cada um faz uma barriga. Cada um faz um tipo de barriga. No começo da gravidez, quando eu estava até o quinto mês, todo mundo falava, nossa, mas você não tem barriga, né? Ainda mais tem pessoas que podem se incomodar, que estão se sentindo mais gordinhas, estão mal com a aparência e você chegar e falar, nossa, sua barriga está enorme. A pessoa vai se sentir o quê? Gorda, obesa, gigante. Aí essa pessoa está falando assim, nossa, você está deformada, querida. Quantos quilos você já engordou assim na gravidez? Essa eu não preciso nem falar nada, né? Eu não preciso nem explicar. Porque essa é para a vida, né? É uma coisa que não se pergunta para uma mulher em situação normal da vida, imagina para uma grávida. Quanto você engordou é um papo aí só entre ela e o médico. Você não precisa saber. Nossa, você pode comer isso? Grávida pode comer esse tipo de coisa? O que comer, o que beber, tudo isso, uma grávida que faz pré-natal sabe exatamente o que ela pode, o que ela não pode, se ela tem alguma restrição alimentar, se ela tem algum tipo de coisa, ela sabe que não pode ingerir bebida alcoólica, ela tem consciência de tudo. Então, por que você faz um comentário desse com ar de reprovação? Se você fizer um comentário, sei lá, na inocência, né? Não sei, porque você não sabe realmente se uma grávida pode ou não comer, que nem as pessoas fazem isso comigo quando eu como comida japonesa, mas a maioria já pergunta com ar de reprovação. Então, por favor, guarda seu comentáriozinho, ó, pra você. Que fofo, parabéns, você tá grávida. Gravidez foi planejada? Que tipo de informação é essa que vai acrescentar na sua vida? Se foi planejada ou se não foi? Se foi sem querer? Se foi uma gravidez, sei lá, desejada? Você quer deixar o quê? A pessoa amar mal? Porque se a pessoa tiver mal, assim, porque não foi planejada, porque é uma gravidez, assim, que às vezes você não tá tão tranquila e tal, você vai deixar ela pior do que ela já tá. E se foi planejada, o que você tem a ver com a vida do casal, com a vida da pessoa? Não é o tipo de pergunta legal pra se fazer, gente, só se você tiver muita intimidade com a pessoa. Agora, tem gente que nem tem intimidade numa fila aí de hospital, sai perguntando, e sua gravidez foi planejada? Como assim? Posso pegar na sua barriguinha? Eu não me incomodo, não tem problema. Eu não vou querer fazer igual minha mãe fez, que minha mãe é uma pessoa, né? Sem noção às vezes. A gente chegou numa loja, a menina falou que tava grávida, ela pegou, levantou a blusa da menina e falou, deixa eu ver. Você não vai fazer isso, né? Realmente, é legal você perguntar se você não tiver intimidade com a pessoa. Óbvio que se você tem intimidade, você vai pegar na barriga da pessoa, inevitavelmente. Mas, se você não tiver, por favor, pergunte antes, porque tem gente que, às vezes, tem gastura, não gosta da sensação das pessoas tocando nela. Então, por favor, pergunte, tome cuidado e não peça pra encostar na barriga de pessoas que você não conhece. Nossa, aproveita pra dormir agora, tá? Porque depois você não vai dormir nada. O que que eu vou fazer se eu não tenho sono ou se eu durmo minhas 8 horas de sono normal? Existe banco de horas de sono? Existe acúmulo? Dá pra você botar sono num potinho e depois você beber ele quando o neném nascer? Não existe, não existe. Então, eu já sei que vão terão noites mal dormidas, que a criança acordará várias vezes durante a noite. Toda grávida, toda mãe, tem consciência de que o sono não será o mesmo. Então, por favor, não precisa assustar mais ainda a pessoa que já está assustada com tudo que está acontecendo de diferente na vida dela, tá? Então, por favor, evite comentários a mensagem de que você não vai mais dormir. Obrigada, de nada. menina, eu tenho amor de Jesus. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais, assim, engraçadinho, informativo. Para as pessoas que não têm simancol, vai como uma indireta, bem direta para você, tá? Que não tem nenhum mínimo de simancol e que fala essas besteiradas para uma grávida. Então, por favor, evite, ó, costura a boquinha, fecha a boquinha e não faz esse tipo de comentário desagradável, deselegante e absurdo, tá? Por favor, tá, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de clicar em gostei, ativar as notificações para receber todos os vídeos aqui no canal, se inscrever aqui embaixo, clicar no gostei, compartilhar e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!